Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Time Valorização galera, é isso mesmo, valorizamos 9.78 cartoletas Eu havia falado no Instagram que foi 10.20, mas teve correção né galera Então fizemos a pontuação de 9.78, além de uma pontuação de 61.65 Ou seja, eu considero uma boa pontuação e uma ótima valorização Lembrando que esse time a meta é valorizar galera, então a gente está bem demais Então é o seguinte, antes de mostrar para vocês sobre como que foi a questão das pontuações Da valorização, quero mostrar para vocês nossa posição na Liga de Patrimônio, beleza? Então já vou dividir a tela aí e mostrar para vocês aqui Estamos na posição 562 na Liga de Patrimônio, com mais de 350 cartoletas galera, é isso mesmo Estamos bem demais, tem mais de 8 milhões de times e estamos muito bem, beleza? E aí agora galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui O que deu certo e o que deu errado com relação à valorização, tá? Então vamos lá, Marcelo Lomba fez 1 ponto, mesmo assim valorizou 0.67 O Pikachu foi bem demais, tomou gol, mas fez gol e deu assistência, 1.90 O Bruno Pacheco infelizmente não foi tão bem, mas mesmo assim valorizou 0.25 O Jeromel padrão 9.90, valorizou 1.18 Luiz Gustavo com uns 2.40 dele, ele fez 0.92 Diego Souza foi bem demais, 8.50, valorizou 1.52 O Bruno Silva galera, fez menos 1.10 e mesmo assim valorizou 0.17 Lucas Lima apenas 0.70, valorizou 0.46 O Everton é verdade, foi uma decepção, inclusive a gente estava com o Raniel no time até então Ou seja, se a gente tivesse mantido o Raniel que fez gol, a valorização era maior E a pontuação também, mas paciência Então o Everton com 2.10 valorizou 0.08 O Gabriel não tem nem o que falar, 13.60 de pontuação, 2.27 de valorização Além do Neilton que foi a decepção realmente, fez menos 1.80 Não dá pra confiar mais no Neilton, ele tá fazendo péssimas pontuações E desvalorizou 0.14 E o Capegiani né galera, que fez 4.25 de pontuação e valorizou 0.66 Então agora galera, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês as dicas da 27ª rodada do time valorização Então já deixa o like, se inscreva no canal e é nóis Então tá aí galera, o time valorização da próxima rodada Eu espero que todos os jogadores joguem Lembrando que, claro, eu vou fazer a conferência dos jogadores na sexta-feira na live Eu vou verificar, vou fazer a postagem oficial também no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram, já me siga Primeiro link da descrição Então tá aí galera, tamo apostando bastante em Atlético Mineiro Em Internacional E assim, não tá tão fácil achar jogadores desvalorizados Porque a grande maioria tá indo muito bem Mas os que eu achei aqui, com certeza podem ir bem O Vitor, por exemplo, menos 4 Ou seja, fez menos 3, pelo menos já tá valorizando O Dodô, ele tá positivo ali, 1.20 Mas a média dele é de 5 Em casa é até maior Então, se ele fizer a média dele em casa Contra o Atlético Paranaense, que não é tão bom fora Ele vai valorizar, além de pontuar bem Então são jogadores que vão valorizar e pontuar bem O Zeca também é favoritaço Muita gente tá indo de Zeca, de time principal E pode valorizar bem O Maidana, menos 0.10 Ou seja, se ele manter o SG, que eu acho que ele vai manter Que o Sport não vai conseguir fazer gol no Atlético Então só aí o Vitor e o Maidana já vão pontuar e valorizar bem O Vitor Cuesta, galera, pra mim é a melhor opção de valorização e pontuação A última pontuação dele foi de menos 4,50 Foi expulso, ou seja Se ele fizer menos 3, já tá valorizando Vai enfrentar o Vitória, que raramente faz gol fora de casa Que é igual o caso do Atlético Paranaense Então quer dizer, esse time em valorização tem tudo pra ir bem Aí tô indo com o Jadson, que joga fora de casa Mas fez uma pontuação ruim E o Jadson normalmente pontua ali, ó 3 pontos, 4 pontos Então tô confiando muito nisso O Tomás Andrade, que aí tem que ver a questão, né Que ele foi substituído no jogo contra o Flamengo Ainda no primeiro tempo E tava com febre essa semana Vamos ver se vai ou não vai jogar, né Aí dependendo A gente troca, mas o Tomás Andrade com 2 pontos Ele tem que fazer 1 e pouquinho pra poder começar a valorizar O Everton Ribeiro também, galera É um jogo difícil contra o Bahia Mas o Flamengo agora só tem a aposta do brasileiro E o Everton Ribeiro pontua bem Então assim, sofre muitas faltas Não tem a questão do SG Porque eu acho que o Bahia vai fazer gol no Flamengo Então o Everton Ribeiro pode ir bem também O Max Lopes, galera Ele fez uma pontuação horrível Inclusive em nenhum dos times meus de aposta Eu tava com ele de capitão Então você imagina Ele foi mal, mas só que joga contra o Paraná Precisa ganhar E tem uma média razoável Quer dizer, o Max Lopes Se ele entrar em campo, ele tá valorizando Então é um outro também que a gente tem que considerar Ricardo Oliveira vai estar no time principal de quase todo mundo Eu ainda não vi a questão dos mais calados Mas com certeza é um dos mais calados Porque o Atlético é favoritaço E pode valorizar muito bem Então o Ricardo Oliveira é mais um dos jogadores de valorização e pontuação E o Leandro Carvalho, galera Eu poderia até falar do Nico Lopes Que o Nico Lopes também precisa de pouco pra valorizar Fez 0,70 Mas eu tô confiando no Leandro Carvalho O time do Ceará tá muito bem Vem empatando os jogos Perdeu o jogo do Grêmio, assim Mas num jogo que o Ceará, na minha visão, foi melhor E o Grêmio, assim, não abafa Conseguiu virar o jogo Eu acho que o Ceará poderia ter um melhor resultado Mas de qualquer forma, o Ceará melhorou demais Vai jogar contra o Achapecoense Que é confronto direto, realmente, pro rebaixamento Pro Ceará sair do rebaixamento Então, tô confiando no Leandro Carvalho Mas o Nico Lopes também pode ser uma boa opção E o Odair Helma, galera Ele tem uma pontuação de 3,13 É bem verdade que ele tem que ganhar o jogo De preferência, assim, tomar gols Mas eu acredito que o Inter vai ganhar uns 2 ou 3 a 0 E com isso, o Odair vai fazer 6, 7 pontos Com certeza vai valorizar também Então, galera, a meta de pontuação Continua em 70 pontos pro time de valorização E continuamos em 10 cartoletas Eu acho que esse time aí vai dar mais do que 10 cartoletas Se todo mundo que, né, que é favorito na rodada vencer E não tiver nenhuma zebra Acredito que esse time passa das 15 cartoletas E pontuação no mínimo 70, tá? Lembrando que eu tô com o capitão Com o Ricardo Oliveira Mas, né, vocês podem escolher o capitão que vocês quiserem É claro, tô confiando bastante no Ricardo Oliveira Que não vem realmente jogando tão bem Nos últimos 2 jogos fora de casa Ele nem quase não pegou na bola Mas jogando em casa é diferente a situação Contra um time mais fraco O Atlético precisando de ganhar Então eu acredito que o Ricardo Oliveira É uma boa opção de capitão Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Lembrando que amanhã vai ter time atualizado Principalmente do principal Que eu já lancei o vídeo há mais tempo Como eu tô lançando valorização agora Vou manter o valorização Temos também time da live Enfim, temos muitos vídeos aí ao longo da semana Lembrando que amanhã já começa a pegada de live No sábado também Então espero que você possa se inscrever no canal Se não for inscrito Me ajude a bater a meta de 500 likes no vídeo, galera Por favor É muito importante o like Contribui demais Então eu sei que às vezes a galera vê Mas não gosta de deixar um comentário Mas deixa pelo menos o like, tá? E principalmente se inscreva no canal, galera Compartilha com os amigos Manda pro tio, periquito, papagaio Pro amiguinho do colégio Pro amiguinho do trabalho Manda lá e fala Ó, tem um canal aqui bacana O cara é gente boa E tudo E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado pela moral de todos Valeu, falou Vamos valorizar Até mais! Tchau, tchau E aí Obrigado.